Pô, chegava no CT 7 da manhã, saia 7, 8 da noite, ficava estudando, pô, o jogador parecia que tava na escola, ela aparece o tempo inteiro, o tempo inteiro, pô, dia de jogo, no hotel, ela aparece duas, três vezes por dia, pra estudar adversário, tático, não sei o que, não era só aquele treinozinho de dar bola. E pegou a maior galera que jogou na Europa, que entendia a importância de Rafinha, Felipe Luiz, Diego Alves, Diego Ribas. E cara, e quando começou a dar certo, o pessoal, pô, fica motivado, compra, né, cara, porque pô, é difícil, cara, ganhar, eu costumo dizer o seguinte, não vai existir um ano igual 2019, do jeito que foi, pode ganhar tudo de novo, e eu torço pra que ganhe, só que do jeito que foi, não tem como. Ela vai ganhar de quanto, né? Não tem como. Aquele vestiário ali da Libertadores, o Noc empatou, tava no, a gente tava perdendo já, no intervalo, né? Já. O Diego Ribas, chegou no vestiário, no intervalo, porra, o que ele falou ali pra galera, eu falei pra ele, depois de muito tempo, cara, a gente ganhou o jogo ali no intervalo, o que você falou. E não passa que ele deu pro segundo gol, né? Porra, cês tão de sacanagem, tão jogando nada, sabe por quê? Cês tão deixando a camisa pesar, porque tem trinta e poucos anos que não ganham, esquece isso e vão lá fazer o que a gente sabe fazer, a gente não entrou em campo. Pô, o cara falou umas paradas ali, que eu falei assim, pô, até eu que não sou jogador, tava querendo jogar. É, não, e faz diferença pra caralho. Muito é que faz muita diferença. Diego é foda, né? Foda. Foda. Pô, o Sofão pra caralho, encontrei o que tu falando esses dias, ele é um cara... Foda, foda. E faz diferença essa liderança, faz diferença essa liderança. Faz. Aí quem não é da bola, que ela é igual, panelinha de 85, irmão, todo lugar no seu trabalho, tem três que cê gosta, tem três que cê não gosta, tá aqui, o Thiago gosta de dois, outro ele não é muito próximo. Nutricionista, tem quatro que são seus amigos, que frequentam a sua casa, todo lugar tem. Futebol se ganha investiário também, né? Lógico. O que você fala ali na cara, a roda, a expressão, a motivação, porra, é diferente, cara. E ele fazia isso muito bem, muito bem. E aí o segundo tempo, Flamengo... Segundo tempo, caralho. Eu tava no banco de reserva, já tava assim... Eu acho que até o Flamenguista mais fanático, ele já tava meio que desacreditado. Meu filho. Eu olhei pra cara do Márcio Tanudo e falei assim... Vou fazer o suplemento. Porque se empata, eu ia dar um suplemento pra eles na prorrogação. Ah, é? É, porque, porra, tem que dar alguma coisa pra eles. Caraca, tinha prorrogação ainda. Falei assim, cara, eu vou lá então fazer o suplemento, mas como quem diz... Vou fazer por fazer. É, porque tava um a zero os caras, jogo meio... Trinta e pouco, falei beleza. Aí eu levantei e fui. Só que, porra, o Vechara era muito perto do campo, muito perto. É... E tinha uma TV no Vechara. Eu comecei a fazer no finalzinho, quando eu tava terminando de fazer gol do Flamengo. Falei assim, puta que pariu. Sorte que eu vim fazer essa porra. Aí taca mais água, taca... É, sorte que eu vim fazer, porque, porra, vai pra prorrogação e os caras vão ter que tomar isso aqui. Só que eu já cheguei no campo, no banco, na volta, com os dois identificadores aqui, é... Abertos. Pra já chegar e botando no copinho, o jogador ele chegar e já tá tudo ali. Pisei no campo, gol do Flamengo. Esquece. Esquece. Se o River faz um gol, não tinha nada, não. Voou tudo em cima do Mister, em cima do jogador. Jogou alto. Joguei pro alto. Bom pra caralho. Não tinha nem como não jogar. Pô, bom demais, cara. Aí eu falei assim, cara, você não pode tomar alto gol, senão não vai ter suplemento nenhum. Cara, o suplemento... Pô, tem um vídeo, cara, que roda aí, que eu até salto... Depois você me manda que eu vou postar lá no Instagram do MundoGV. Cara, foda mesmo, foda. Que momento. Cara, acabou o jogo, eu não tava nem acreditando que a gente tava vivenciando aquilo. Aí tu jogou o liquidificador pro alto. Não, esquece. O liquidificador nem voltou pro Brasil. Nem voltou, foda-se. Tá lá, saltar logo o Peru. Tá lá. Que momento, meu. Foi uma explosão, cara. Foi. Eu lembro do meu pai, da minha mãe, eu, meu filho, a Bebel, que não entende nada de bola, caiu, porque fui comemorar, acho que o Regoa. Cara, ela acho que... Aí a gente foi pra piscina todo mundo. É por isso que eu te falo que não vai ser igual, entendeu? Não vai. Porque do jeito que foi, cara... O enredo da parada. Nossa senhora. Foi... E aí, como bons campeões, liberou o Tio Gueri. É, eu liberava às vezes. Ah, liberava? Depois de jogo. O que eu te falei, cara, se eu... Naquela época ali, se eu te falasse que tinham cinco jogadores que gostavam de tomar um negocinho... Só? E não era de tomar muito, não. Não era de tomar muito. Não, deixa eu lembrar aqui, ó. Diego Alves, tem cara que guarda um vinhozinho. Vinho. Rafinha. Vinho. Rafinha jogou da Alemanha. Vinho. Já vi ele tomando aquela cerveja desse tamanho, com o Baia sendo campeão. E às vezes ia no vinhozinho. Pedia até pro Igor recuperar aí pra gente, nosso editor. Às vezes ia. Mas tomava uma cervejinha, não? Cara... Naquele escavaquinho? Não, mas ele ia mais no vinho. Mas às vezes tomava uma cervejinha também. Rodrigo Caio. Pouco. Muito pouco. Pablo Maria. Pouco. Felipe Luiz. Pouco vinho. Arão. Nada. Zero. Zero? Arão acho que é da igreja, Varão. Zero. Que ano que eu tô falando? Gerson. Ah, Gerson gostava de cerveja. Gerson, beleza. Vamos lá. Arrasca. Pouco. Muito pouco. Pouco? Muito pouco. Só o chimarrão mesmo? Só o chimarrão. Não pingava um gizinho ali, nada? Muito pouco. Muito pouco. Tá. É... Tá faltando gente. Vamos lá. Gabigol. Gostava de um vinhozinho. Gostava de cervejinha também. Cara, era mais do vinho, sabia? É? É. O Gabi era mais do vinho. Porque vinho gorda menos também. Gostava mais do vinho. Everton Ribeiro. Pouco vinho. BH. Muito pouco. Muito pouco. Então quem bebia, você dava bem. Rodolfo gostava. Rodolfo gostava do negócio. Eu gostava de uma cerveja. Só ele que bebia a cerveja? Não. Então, o Rodolfo bebia a cerveja. O Gabi às vezes bebia a cerveja. O Gerson. É... Só que tudo controlado, né? Eu controlava, né? Ah, mas ele também deu o chato da parada. Não, mas porra. Quatro long necks, tá bom, pô. Jogo, pô. Pra quem? Tá bom não? Mas o Mister falava assim, quatro long necks no máximo, hein? Pro jogador. Eram 25, eu pedia 100, pô. É. Mas por isso que a gente se ferrou em Portugal. Porque cada mesa era uma garrafa de tinto. Dá uma taça pra cada um. Dia de jogo, só na hora do almoço. Véspera de jogo, no jantar também. Jogava sempre sete da noite na Liga Portuguesa. Só que tinha os varões. E tinha os africanos que eram muçulmanos que não bebiam. O que que a gente fazia? Os brasileiros pegavam a garrafinha deles. Aí teve um dia que um zagueiro nosso, que eu não vou falar o nome, brasileiro canhoto, saiu do almoço duas e pouca da tarde. Lá todo mundo fumava. Treinador, presidente, jogador. Todo mundo fumava junto. Portugal não tem essa. Os caras iam pra porta do hotel, fumavam. E vagabundo subiu, brasileiro voltava, porque tinha outra garrafa de vinho. Aí ia terminar de beber o quê? Três e meia, pro jogo sete. Pô, e teve um dia que esse zagueirão canhoto, amigo nosso, chegou no jogo falando alto no vestiário, berrando. Aí o míster falou. E o míster era o Manuel Fernandes, o grande amigo do Jorge Jesus. Que é o maior ídolo do esporte em Lisboa, da história. Um beijo pro professor Manuel. Falou, pô, os brazucas querem me fuderem, pá. O cara está mamado. É isso. Para o brasileiro é diferente. Aí eu falei, professor, vai dar merda esse negócio de vinho aí. Depois cortaram, vim. Só na véspera. Tinha esse controle, sabe? De se bebia muito, não bebia. Mas é que eu te falei, os jogadores ali estavam muito focados. Então bebia muito pouco. Cara, é de sobrar cerveja, entendeu? Eu pedi lá ao balde e sobrar a cerveja. Que é quase uma heresia. Sobrava. Porra, na minha época, os caras no Flamengo, os caras bebiam muita cerveja. Não, imagino. Porque ninguém tinha ido pra fora. Ali era tudo europeu, pô. Felipe Luiz, europeu. Rafinha, europeu. Diego Alves, europeu. Rodrigo Caio, padrão, Europa. Mário, europeu. Arão, menos. Muito pouco. Gerson... Não, Gerson é cria. E é que eu te falei, é... Gerson deve beber latão, pô. Porra, latão. Aí. Gerson não pode. Gerson é cria, pô. É... E eles, por mais que tivesse, eles se controlavam. Não tinha mais aquela vontade. Porque ele sabe que vai acordar fudido no dia seguinte, cara. Ressaca. Ah, e tem o Mister também, né? É, então assim, tinha o respeito. Quantas ele liberava? Então, umas três, quatro. Pós-jogo. Pós-jogo. E vinho? Ah, vinho era, pô. Deve ir lá por duas garrafas. O pessoal não bebia muito, era pouca gente. Duas pra todo mundo? Cara, acabava o jantar, pô. Ficava... Jogador e comissão técnica uns 10, 12 ali na resenha. O resto tudo subia. Uma vez em bom, né? Não, não era aquele 5 litrom da redinha verde, não, né? Era um time grande, pô. Vinho bom, vinho bom. Vinho bom. Na conta do Landinho? Ah, meu irmão, pô. Botando 100 milhões de renda por semana no Maraca, né? Oito, tu viu ontem, cara? Oito. Oito milhões. E passou pra final mais 30. Dá pra comprar muito vinho, não dá? É, passou pra final mais 7. E o vice-campeão ganha 30, o campeão 70. Então já tem aí 37 ou 77 na conta. Tá bom, não tá. Rui não tá, né? E agora vendeu o Matheus também, mas 100 milhões de euros. De reais, quer dizer, 20 milhões de euros. Porque ele é só a renda do jogo de ontem, tá bom. Tá bom, né? Mas tá ganhando isso por semana também de consulta, né? Ah, pô, pá, não sou jogador, não. Você amarrou no corte, né? Então me ajuda, pô. Eu quero aquela plaquinha de 100K. Se inscreve no canal, me dá essa moral. Vamos comemorar junto. Eu quero essa plaquinha. Se inscreve aí, dá like e ativa a notificação.